Não ouviu os conselhos da mamãe, hein? O jovem conhecido da polícia é assassinado a tiros em Pioca. Mais um em Pioca. Tá vendo aí, Francisco? Será? Vamos saber. Certeza mesmo. Vamos lá. Fábio, mostra aí quem é. Noite Movimentar de Quinta-feira. Dessa vez a nossa equipe veio bater aqui na L101 Norte, região de Pioca. Aqui o corpo de um jovem que no dia 5 de junho iria completar os seus 18 anos. Trata-se do João Lucas Fonseca dos Santos, conhecido como Lulu. Querem saber a história do Lulu? O próprio tio vai narrar pra gente. Não era bem que isso aqui no bairro. Negativo. Apesar de ser um menino bom na adolescência, mas ele é invalidor pelo mundo do crime, né? Provocando arruaças, roubos a ônibus e vendia maconha, comprava e tudo. Foi preso na segunda-feira. Dessa semana? Dessa semana, em Paripueira. E chegou até a Mangada Guarnição em uma entrevista em outro canal. Já havia sido ponteado por companheiros deles mesmo, do mundo do crime. E acabou nisso aí. É uma audição dos jovens de hoje, né? É triste, né? Apesar de ser sobrinho, mas cedo ou tarde você já aguardava que isso pudesse acontecer. Com certeza, com certeza. Com certeza. A gente recebeu informações de que é nessa entrevista que ele concedeu para uma emissora. Ele tirou onda com o delegado, ele tirou onda com a guarnição, gesticulou que tocaria um reggae que cedo ou tarde estaria nas ruas, pela pouca idade, por ser menor. Mas ele não imaginava que hoje seria o último dia, né? Com certeza, com certeza. E isso, durante o percurso dele, até as coisas que eles faziam vinha tocando horror na família, né? Porque a gente via a hora como foi invadida a própria casa dele, né? O próprio irmão dele, se estivesse em casa, tinha morrido no lugar dele. Para mim é considerado uma coisa. É triste dizer, mas é um alívio para a família, né? Apesar de tudo. É impressionante aqui a grande quantidade de pessoas que vêm observar o corpo do Lulu. 17 anos, ele ia completar agora 18. Os mercadinhos, estabelecimentos comerciais, residências. Não teve um local que ele não passou, que amedrontou proprietários e moradores. Com certeza, isso, com certeza. Isso, com certeza. E familiares também, que com a turminha dele invadia, né? O parceiro dele caiu, né? Veio a falecer no domingo também. O próprio delegado viu a fotografia dele fumando marconha. Ele, mais dois, na fotografia. Pegou o celular dele, ficou na delegacia. E disse, menino, toma conta da tua vida. Sai daqui, senão você vai morrer. Aconteceu. Ele já esperava. Obrigado pelas informações e os esclarecimentos riquíssimos em detalhes. Diga-se de passagem de um próprio familiar, que já conhecia o jovem, obviamente, desde o seu nascimento. Até uma certa idade, era um garoto bom, legal. Mas foi fazendo más amizades, galera barra pesada, os drogados da região. E o Lulu, que tirou onda de delegado, de guarnições da polícia militar, hoje encontrou o seu destino. Vai se encontrar com outra rapaziada, inclusive alguns amiguinhos que já partiram, porque quiseram arrumar problema aqui no bairro. E aqui fica o registro. Procurou, acabou encontrando. Fim da estrada para o João Lucas Fonseca dos Santos. O jovem, problemático e perigoso, Lulu.